Pra essa mágica eu chegaria no meu espectador e pediria pra que ele cortasse e completasse o baralho quantas vezes ele quisesse Então digamos que ele tivesse cortado um pouco mais aqui em cima, tivesse cortado um pouco mais aqui pelo meio, um pouco mais embaixo E digamos que ele tivesse cortado essa quantidade de vezes, certo? Depois que ele já cortou e completou o baralho quantas vezes ele quis, eu vou fazer uma previsão de uma carta Mas essa previsão eu não vou mostrar pra ele agora, eu vou mostrar só depois, perfeito? Então vamos lá, pegar o baralho aqui e vou fazer a previsão Então vou pegar uma carta aqui, não sei, deixa eu ver, acho que pode ser Vou pegar essa carta aqui e vou deixar o tempo todo aqui no canto na visão de vocês, certo? Não tirem o olho dessa carta que será bastante importante pra mágica Então perfeito, agora com o baralho na mão do espectador, eu pediria pra que ele passasse carta por carta, uma seguida da outra E pediria pra que ele falasse para quando ele quisesse Então digamos que ele tivesse falado para mais ou menos aqui, certo? Não, vou passar mais três, pronto Onde ele falou para, a gente conseguiu essa quantidade de cartas E no outro bloco temos o que sobrou das cartas E depois de dividido, eu pediria pra que ele escolhesse um desses blocos pra utilizar como guia pra uma contagem Então digamos que ele escolheu esse bloco aqui, certo? Então vamos pegar a primeira carta do bloco que ele escolheu como guia pra realizar uma contagem No caso aqui, ele escolheu o set de espadas, certo? Se ele tivesse escolhido esse outro bloco, seria um rei de copas Mas como foi esse bloco, vamos utilizar o set mesmo Então vamos contar sete cartas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Perfeito? Então ele cortou e completou o baralho quantas vezes ele quis Depois a gente passou carta por carta na mesa Ele falou para realmente aonde ele quis Ele poderia ter passado carta a mais, cartas a menos Ele escolheu um dos blocos que foi formado pra utilizar como guia pra uma contagem E dividimos exatamente em três blocos E seguindo o tempo todo os comandos do meu espectador Conseguimos encontrar um set O outro set Mas pera, tá faltando um set, não tá? Lembra da previsão que eu tinha feito? Então, muito antes de começar a mágica, foi feita essa previsão E a previsão é exatamente do último set que está faltando O set de copas Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trarei o tutorial dessa mágica que vocês acabaram de assistir É uma mágica bem fácil e ocorre de uma forma automática Você não vai precisar fazer praticamente nada Mas antes de ir pro tutorial da mágica de hoje Eu vou anunciar os dois vencedores do sorteio que eu fiz aqui no canal Então, um tempo atrás eu fiz uma postagem lá no meu Instagram Fazendo uma mágica com o cubo mágico E eu falei que a todos aqueles que comentassem Hashtag eu quero Estaria participando de um sorteio de dois baralhos Então, eu vou falar aqui pra vocês quais foram os dois vencedores Eu preciso do caderno E o primeiro sorteado foi o ViniPampoli66 E o segundo foi o MaxGamer Então, parabéns aos dois sorteados E eu vou entrar em contato com vocês via Instagram mesmo Pra pedir o endereço pra mandar a premiação E a todos vocês que não conseguiram ganhar o sorteio Não conseguiram ganhar o baralho no sorteio O próximo vídeo será de desafio Que também terá como premiação um baralho Então, no vídeo eu farei uma performance de uma mágica E as três primeiras pessoas a acertarem o método que eu utilizei Pra executar aquele efeito Ganhará um baralho As três primeiras pessoas O baralho não será a minha escolha Será a escolha de vocês Então, se vocês quiserem um Cherry Eu vou mandar um Cherry Se vocês quiserem um Fontaine Eu vou mandar um Fontaine Então, a escolha do baralho será de vocês Então, não percam o próximo vídeo de desafio Prestem muita atenção na performance Pra que vocês tenham mais chances de acertar o método que eu utilizei E pra ganhar a premiação também Que será bem legal E agora sim, sem mais enrolação Vamos pro tutorial da mágica de hoje Galera, pra realizar essa mágica é bem simples Você vai simplesmente precisar fazer um preparo no baralho Antes de começar a mágica Ou você pode realmente fazer o preparo no baralho Na frente do seu espectador Em algum momento de offbeat Depois que você terminou uma mágica E o pessoal tá lá se perguntando Como que você conseguiu fazer aquilo Enquanto eles estão distraídos pensando no que você fez Você simplesmente prepara o baralho E o preparo é simples Você vai simplesmente escolher uma das cartas Que no caso tem que ser entre 4 e 7 Não pode ser uma carta de valor acima de 7 Nem abaixo de 4 Porque se for abaixo de 4 vai acabar muito rápido E se for acima de 7 pode acontecer de dar errado Então pra evitar que dê errado na mágica Eu pego uma carta, sei lá Um 4, um 5, um 6 ou um 7 Certo? No caso aqui na explicação eu vou utilizar o 5 Então o preparo no baralho é bem simples E como eu disse vocês podem fazer no momento de offbeat Quando os seus espectadores Após um efeito estão se perguntando Como que você conseguiu fazer aquilo E o método que eu geralmente utilizo Pra fazer um preparo no baralho É o spread cool Que é mais ou menos isso daqui Enquanto você tá fazendo de conta que tá procurando Olhando as cartas Você controla as cartas pro topo do baralho Que no caso aqui eu controlei Os 3 5s pro topo do baralho Se vocês não sabem o que é spread cool Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu faço um vídeo só ensinando essa técnica pra vocês Mas basicamente é isso daqui Eu vou utilizar o 8 Certo? O 8 de pausa Eu vou tentar no caso controlar 3 8s pro topo do baralho Aqui ó Peguei uma carta Vamos procurar o outro 8 Que o outro 8 está aqui E o último 8 Certo? Pronto Fazendo isso eu controlei os 3 8s pro topo do baralho Depois que eu controlei as 3 cartas pro topo do baralho Eu vou simplesmente colocar o número equivalente a ela em cima das cartas Como assim? Se eu peguei um 8 Eu vou colocar 7 cartas em cima dela Se eu peguei 5 Eu vou colocar 4 cartas em cima dela Se eu peguei um 7 Eu vou colocar 6 cartas em cima dela Ah Guilherme Como que eu vou fazer isso? Simples É só você dividir o baralho mais ou menos no meio E contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sempre faz de conta que tá misturando E depois que fez isso é só você contar 7 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pega mais 2 1, 2 E pronto O preparo no baralho já está feito É geralmente esse método que eu utilizo pra fazer o preparo no baralho Ah Guilherme Mas como assim o preparo no baralho é isso? O preparo é basicamente você ter Uma das cartas no topo do baralho Que no caso aqui é o 8 Depois os outros 2 8 Tem que estar na oitava posição Então ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí vem um 8 e outro 8 Certo? Então você pode estar se perguntando Ah mas e se eu pegar o 5? Você vai simplesmente contar 4 cartas Colocar 2 5 Certo? E o último 5 você vai colocar no topo do baralho Aí você pode falar Ah mas e o 4 5? Porque são 4 cartas Então o outro pode estar realmente perdido em algum lugar no meio do baralho Não importa porque aquela carta você vai pegar Pra utilizar como carta de previsão Certo? Então você pode fazer o preparo antes de começar a mágica Ou você pode fazer o preparo na frente dos seus espectadores Que eles não vão perceber Utilizando o spread cool Certo? Feito isso o preparo já está feito no baralho E você já pode começar a mágica Uma dica que eu dou a vocês Decorem a carta da base Que no caso aqui é um 6 de copas Antes de pedir para que o seu espectador corte e complete o baralho Por quê? Porque depois que ele cortou e completou Você vai meio que desfazer o corte que ele fez Então no caso aqui tem um 6 de copas na base do baralho Então você vai chegar no espectador E ele vai cortar e completar o baralho Quantas vezes ele quiser Não importa ele pode realmente Cortar e completar O máximo de vezes Ou o mínimo de vezes Que ele queira Certo? Pronto Você lembra que a carta da base Era um 6 de copas? Certo? Você vai falar que vai fazer uma previsão de uma carta E que não vai mostrar para ele Só que enquanto você está fazendo isso Você está procurando o 6 de copas E procurando o 6 de copas Quando você encontrar Que no caso está aqui Certo? Você vai simplesmente cortar Para a boca do baralho novamente E agora sim você vai fazer a previsão da carta Então você meio que desfez o corte dele Fazendo isso O 5 vai estar no topo do baralho E os outros 2 5 vão estar na posição Que você já tinha deixado antes Então agora a previsão que você vai fazer É pegar o outro 5 que você não fez nada Que você não utilizou para o preparo do baralho No caso aqui eu sei que os 2 5 estão aqui embaixo E eu só preciso procurar o outro 5 que está faltando Porque eu sei que o último está na boca do baralho Certo? Aqui ó, encontrei um 5 Senão vai mostrar para a pessoa E vai deixar de canto Você pode até pedir para que o seu espectador Fique com a mão em cima da carta Para que você não tenha a possibilidade De trocar a carta Enquanto a mágica está ocorrendo Certo? Então você fala E fica com o dedo em cima da carta Para que você tenha certeza Que eu não vou trocá-la Ou então você pode deixar no canto da mesa Depois que fez isso Você vai passar carta por carta E vai pedir para que o seu espectador Fale para que quiser É importante que ele fale para Depois que passou as duas cartas que você já tinha feito o preparo No caso aqui foram os 2 5 Certo? Então ele só pode falar para Depois que você já passou os 2 5 Que no caso aqui eu acabei de passar Certo? Então você vai forçar Em que ele fale para Depois que já passou as duas cartas E depois que passou as duas cartas Ele pode falar para realmente aonde ele quiser Certo? E como que você faz isso? Você enquanto está falando com ele Você vai... Enquanto você está explicando O que ele vai ter que fazer Você vai passando as cartas Nisso você já forçou Como por exemplo Então agora é o seguinte Eu vou colocar as cartas aqui na mesa Uma por uma E você fale para quando você quiser Falando isso Eu já passei as duas cartas Que no caso aqui elas estão aqui Certo? Então eu forcei Com que o espectador falasse para depois Das duas cartas que eu já tinha feito o preparo Então você vai falar Bom, eu vou passar as cartas aqui na mesa Uma por uma E eu quero que você diga para quando você quiser Tá bom? Então ele realmente pode falar para quando ele quiser Pois as duas cartas já passaram Então digamos que ele falou para mais ou menos aqui Certo? Então depois que foi dividido em dois blocos Você vai chegar no seu espectador E vai pedir para que ele escolha um desses blocos Como guia para uma contagem Então você vai simplesmente forçar a escolha desse bloco Não forçar a escolha desse bloco Você vai forçar a primeira carta desse bloco Como guia para essa contagem Como que você vai fazer isso? Se ele escolher esse bloco aqui Você vai falar Bom, então o bloco que você escolheu A gente vai utilizar para contar as cartas E vamos pegar a primeira carta desse bloco Para utilizar como guia dessa contagem E se você tivesse escolhido esse bloco A gente utilizaria a primeira carta desse bloco Como guia para essa contagem Então a escolha foi sua Então você forçou a escolha dessa carta E se ele escolher esse bloco aqui Você vai falar Bom, então o bloco que você escolheu A gente vai pegar a primeira carta como guia Para realizar a contagem Que no caso aqui é o 5 E se você tivesse escolhido esse bloco aqui A gente utilizaria o 6 de copas como guia Mas como você escolheu o 5 Vamos contar E você vai simplesmente utilizar essa maneira Para forçar a carta do topo do baralho Então é só contar as 5 cartas 1, 2, 3, 4, 5 E pronto Os dois 5 vão estar no topo do baralho E como você já sabe A previsão que você tinha feito É exatamente do último 5 que estava faltando E aí